Nenhum hospital de Guadalajara, México, funcionários e pacientes precisam plantar os reação do local. Nós estamos solos, sinto a vibração chido. Mas já foi o pedazo que fizemos. Um par de irmãs são incomodadas por algo sobrenatural em sua residência. Uma noite elas decidem gravar em mim e captam algo muito assustador. A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma família tem experiências sobrenaturais em sua casa. Cansados dos sustos que essas experiências vêm causando em seu filho, eles resolvem gravar e postar na internet para ver se alguém consegue ajudá-lo a se livrar disso. Veja esse estranho vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exploradores se deparam com algo muito assustador durante uma caminhada em uma floresta. A CIDADE NO BRASIL 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 Espérate! Espérate, espérate! Estava em minha casa, em Lima, Peru. Minha casa é uma construção muito antiga. Um dia estava só. Estava gravando com o celular. Na janela de casa foi gravada a figura de uma menina assustadora. Oi, Luís. Você está vivo? Oi, irmão. Feliz cumpleaños. Desculpem-me que não posso ir, sério. Desculpem-me que não gostei. A pessoa ainda está usando, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto